O irmão está aqui com vocês Jorge Japa Quem tá sentindo vai com a mão pra fila Vai, sai, sai, sai Jorge Japa Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Do lado eu apareço na balada 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 E por mais eu apareço na barra Tchau, tchau.